Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que não sejam boas novas. Estamos começando mais um programa boas novas no ar, mais no ar do que nunca. Eu já venho falando durante os últimos dias as bênçãos que Deus nos deu. Nós adquirimos e no início de novembro estaremos entrando no ar com o novo canal digital no Rio de Janeiro, alcançando toda a grande Rio. E poucos dias, tempo atrás, recebemos também, agora a outorga, já foi no Diário Oficial da União, do novo canal 51 Digital em São Paulo, a maior capital da América Latina. Vamos alcançar só em São Paulo quase 15, 16 milhões de pessoas que receberam o sinal digital da Rede Boas Novas. Então esses são momentos dos maiores avanços que a Rede Boas Novas talvez já experimentou desde o seu início, há 23 anos atrás. E por isso nós queremos agradecer a Deus e aos semeadores. E falando em semeadores, nós vamos para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, é com você. André, que bom estarmos mais uma vez juntos aqui nessa mobilização, aguardando a ligação do nosso telespectador para semear na Boas Novas, ligando para o DDD 2121126300, mandando um e-mail para a gente, semear.boasnovas.tv, ou entrando diretamente no nosso site, onde você também pode semear na Boas Novas. E hoje eu queria enfatizar aqui o nosso canal do WhatsApp, que é o DDD 21974636422. Esses contatos todos vão estar passando aí no seu vídeo, durante toda a programação, tá bom? Não fique preocupado se você não conseguiu anotar, porque o pessoal liga, participa, pede oração, se torna semeador. A Marisa, aqui do Rio de Janeiro, a Deise, do Rio de Janeiro também, do bairro de Coelho Neto, pedindo oração pela sua saúde, pela sua mãe, pelos seus filhos, pelos seus netos também. Temos ainda uma participação lá do Pará, olha aqui, do norte do nosso Brasil, tá bom? Tá atualizando aqui, daqui a pouquinho vai entrar, é da Monique, certo? Tinha separado aqui, ela está grávida, tá pedindo oração pela sua gestação, pelo seu marido também, tá bom? Que Deus abençoe a Monique e todo esse pessoal que tá fazendo contato conosco através do WhatsApp. Lembrando que esse canal é 24 horas, então você pode enviar sua mensagem, seu pedido de oração, você que já é semeador, fazer contato com a gente, alguma alteração cadastral, ou você que quer fazer uma oferta especial, ou quem não é semeador, semear também, tá certo? Então, eu queria enfatizar no programa de hoje, esse nosso canal, que é o WhatsApp Semear Boas Novas, tá bom? Participe com a gente, vem semear, os desafios estão aí diante de nós, os novos canais digitais aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, precisam muito da sua participação, sua participação, tá ok? As cifras são de milhões e a gente não tá exagerando não, tá certo? Você pode pesquisar aí nessa área de comunicação e sabe que os custos são altíssimos, tá bom? Mas com a sua semeadura, a Boas Novas vai continuar avançando. Vem semear! Vem semear, contribui, participe, seja um parceiro da Rede Boas Novas, faça uma doação hoje mesmo, os números vão aparecer durante todo o programa. Nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Deixa eu te falar uma história. Uma vez, eu estava na igreja do bispo Alexandre Pereira. Ele havia me convidado para pregar na igreja dele e eu fui lá. E após a visita, ele falou, André, vamos aqui comer um bolo, tomar um refrigerante e tudo. E eu ia para a sala pastoral. Passando pela sala pastoral, a gente, ele foi me mostrando um pouco da estrutura da igreja, que é uma igreja até muito bonita, diga-se de passagem. A igreja de Manuel, eu quero mandar um abraço para o bispo Alexandre e todos os membros de lá. E ele foi me mostrando, aqui é a sala infantil, sala disso, não sei o quê. Quando eu entrei na sala de crianças, tinha uma parede com uma ilustração da Arca de Noé, mas era tão perfeito o desenho que eu falei assim, poxa, muito bonito isso aqui. Pegou de algum site, imprimiu, fez um plot. Ele falou, não, não, André, isso aqui é pintado à mão. Vem um artista aqui da igreja que pintou. Eu falei, não, não é verdade, isso aqui é à mão? À mão. Aí chamou lá, veio a esposa Catiela e correu aqui, não sei o quê, deu um panflete, depois veio ele, não sei o quê. E esse cara que eu trouxe hoje para o Boas Novas Novas, para você conhecer um pouco do que Deus deu para ele de talento como artista plástico. É o Jackson Coelho, que é um artista sensacional. Inclusive, ele trouxe esse, não que trouxe os dois quadros, um já é meu, o outro será meu. Não, estou brincando. Esse preto e branco, ele me presenteou aqui desse leão. Olha isso, parece uma foto, gente, em preto e branco. Isso foi pintado à mão, na verdade, com um jato de tinta de ar. Aerógrafo. Aerógrafo. E esse aqui ele trouxe, que ele falou, André, eu vou levar um para sortear um programa, não sei se a gente sorteia, dá para os semeadores, ou se eu pego. Eu estou pensando em colocar ele bem na entrada da Rede Boas Novas. A gente ainda vai acertar aqui, a gente vai fazer esse quadro aqui, de tão bonito que está. Mas Jackson, obrigado pela tua presença, amigão. Bem-vindo aqui ao Boas Novas no ar. Obrigado, sim. Tu está se sentindo bem aqui nesse cenário? Estou um pouquinho nervoso. Com televisão? É, mas estou bem, acho que eu fiquei mais confortável. Agora já estou pronto para falar. Mas sabe por que ele se sente um pouco mais tranquilo aqui nesse cenário? Porque, dá uma pano nesse cenário. Esse cenário foi ele que fez. Deu tudo, ele pintou isso. Tu lembra quanto tempo foi isso aqui? Eu acho que... Uma semana, foram cinco dias que a gente teve para fazer tudo isso? Cinco dias. Não foi uma semana. Quatro a cinco dias, né? Isso tudo com o meu filho recém-nascido, né? É, o filho dele nasceu no meio. E ele ficava entre maternidade e isso aqui, coitado. A gente... E o Paulo Leão, né? O diretor ficava só no chicote ali. Meu Deus, Paulo. E a gente virou noites aqui, pintando tudo isso aqui. Por que que eu trouxe o Jackson aqui? O trabalho dele é tão bonito, é tão bem feito, que eu falei, Jackson, vem num programa, eu preciso mostrar isso para todo o Brasil. Enquanto a gente estiver conversando com o Jackson, o número de contato dele vai aparecer na sua tela. Se você, pastor, igreja, empresário, está nos assistindo, gosta de arte, ele pinta desde parede até avião. Isso. Nunca pintou avião, mas já pintou carro. Eu já pintei carro. Carros velozes, não chega a ser aviões, mas já pintei carro. Eu quero mostrar alguns trabalhos do Jackson, para você ver aí na tela, e eu quero que o Jackson fale um pouco dos trabalhos dele. São fotos de imagens. Isso é o que, Jackson? Isso é uma igreja, uma igreja até Assembleia de Deus. Você pintou isso na parede da igreja, como se fosse o fundo do púlpito. O fundo do púlpito, isso. E ali, a cortina ali, eu pintei, porque o pastor tinha muito gasto com cortina, né, esse tipo de material. Então, eu falei, pastor, vou dar um jeito nesse teu problema. Aí, eu pintei uma cortina também. Se eu quiser trocar a cor, a gente troca. Aí, ficou bonito. Não precisa nem instalar a cortina. Essa é a pintura que você viu na igreja. Que eu vi lá na igreja. Gente, olha que pintura bonita. Infantil, eu pensei que fosse impressa. É, eu usei uns elementos três dele. Jackson, esse é um pouco do trabalho, e a gente vai mostrar um pouco do trabalho. Enfim, você faz desde coisas que parecem fotos realistas, até coisas infantis, isso é um teto. Isso é um hospital. Ali, a boca dos balões ali são LEDs, né? Fala um pouquinho de onde, enquanto a gente está vendo essas coisas, onde é que começou essa tua vontade? Pela arte? Pela arte? Bom, desde criança. Tu nasceu pintando. Eu nasci. Eu não lembro de mim. Eu não tenho uma memória minha que não seja desenhando, pintando, essas coisas. E sempre era muito na área da criação, né? Eu fazia revista em quadrinhos, essas coisas. E aquilo ia assustando algumas pessoas, porque eu não tinha nove anos, oito anos, eu já criava aquele monte de revista em quadrinhos, tudo da minha memória, aquela coisa toda. E sempre tive um sonho de viver daquilo, mas eu não sabia como eu faria aquilo, né? E sempre desenhei a minha adolescência toda, até o... Chegou mais ou menos nos 18 anos, mais ou menos. Foi quando eu ainda não era cristão na época, né? Mas foi a primeira vez que eu via, que eu senti a interferência de Deus na minha vida. Uau! Estava na casa dos amigos pela primeira vez, eu nunca tinha ido lá, fui com a minha esposa. Estava na casa deles lá, gente no lugar estranho, no quarto deles lá no segundo andar, se não me engano. De repente, o telefone tocou, eu escutei o telefone tocando lá embaixo, bem de longe. Aí eu... Houve uma voz, eu não sei te explicar o que que era, é difícil explicar. É pra você. Aí eu... Por dentro eu pensava, não, não é pra mim, eu tô na casa dos outros. É pra você. Aí não demorou muito o dono da casa, que eu também não conhecia muito bem, eu conhecia o filho dele. Bateu na porta lá, com licença. Jackson, é pra você lá embaixo. Falei, opa. Aí tá. Cheguei lá embaixo, lá era um... Ele tinha visto alguns desenhos meus, né? Esse dono dessa casa, que eu não me recordo o nome dele. É o diretor de uma editora, alguma coisa assim, que quer falar contigo, é um amigo meu. Mas infelizmente eu tinha uns 18 anos, eu queria só saber de rock, essas coisas. Eu era cabeludo, cheio de brinco, aquela coisa. Não sei nem quantos brincos eu tinha. Minha esposa também. Eu não tinha maturidade pra entender o que tava acontecendo, mas eu sabia que era Deus. Porque quando Deus fala com a gente, você não... Não tem jeito, irmão. Você nunca ouviu falar de Deus, você sabe. Não tem pra ele fugir. É, eu pensei, bom, vamos lá, vou atender. Quando eu atendi era esse diretor, marcando comigo numa grande editora, né? Que queria ver meus trabalhos, soube do meu trabalho através desse amigo dele e tal. Fui lá, eu com 18 anos na época, nunca tinha trabalhado. Então foi o teu primeiro trabalho profissional esse. Não, então, eu não tinha maturidade pra entender o que tava acontecendo. Aquilo era um trabalho, aquilo pra tirar um passatempo, um hobby, até então. Então, seria, vai trabalhar nessa gráfica, só que eu por falta de maturidade, eu acabei perdendo essa oportunidade. Aí, depois, eu tava lá pros 26 anos, mais ou menos, eu fui trabalhar em comércio, em mercado. E eu, que era um artista, ela desenhava, todos sabiam que eu era artista. Falei, Jacques, por que você não trabalha com isso? Falei, mas é muito difícil, não sei o quê. Aí, foi até nessa época, eu fui pra Cristo, glória a Deus, né? Então, eu tive uma outra oportunidade. Artística, voltado pro lado artístico. Então, mas não foi no mercado. Iniciou os trabalhos lá, um rapaz chamado André. Eu, iniciando na vida cristã... André é gente boa, geralmente. Geralmente é. Geralmente. Esse me ajudou também, assim como você. Aí, ele chegou e falou, Jackson, e eu tinha trocado umas ideias há um tempo atrás com um amigo chamado Carlos. Falei, Carlos, eu tinha muita vontade de trabalhar com telas, essas coisas. Ele falou, Jackson, telas, não sei, de repente Deus tem algo diferente pra você, algo maior, mas eu não entendia, mas era Deus tratando daquilo comigo. O André, numa certa manhã, ele chegou e falou, Jackson, eu tive um sonho com você, mas você não tava no sonho. Aí, eu já fiquei. Eu falei, André, como assim o sonho é comigo e eu não tava no sonho? Pois é. Aí, ele falou, Jackson, eu vou te falar depois. Eu falei, não, você não vai sair daqui, você vai falar. Ele falou, não, cara, o que eu tenho que fazer não sei o quê? Eu falei, não, André, você vai falar. Aí, ele falou, Jackson, eu tive um sonho que eu vi uma parede. Eu vi uma parede. E muitas pessoas admiravam aquela parede, só que eu não vi o que tava na parede, eu só via o rosto das pessoas admirando a parede. E aí, ele falou que, então, ele acordou muito ligado com Deus. Ele falou assim, André, que Deus falava com ele, vai e conta pro Jackson que ele vai saber o que que é. Aí, ele me contou aquilo, eu já me senti, já me deu aquele arrepio, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, o que que tá vindo por aí? Pouco tempo depois, ali, eu já tava maduro, né? 26 anos, um pouco mais maduro, né? Foi despedido. Só que eu sabia que Deus tinha alguma coisa pra mim, e o gerente me mandava embora, e eu não parava de sorrir. E ele não entendia, já que se eu tô despedindo você, eu falei, não, tá tranquilo, eu vou sair aí, eu faço, arrumo alguma coisa pra fazer, né? Ele, não, tá tranquilo, mas você não tá preocupado? Eu não tô preocupado. Tá bom. Aí, eu fui sair, fui despedido, fui, minha esposa é grávida. Pouco tempo depois, eu despedido, sem dinheiro pra nada, minha esposa perdeu o bebê. Aí, eu fui despedido, minha esposa perdeu o bebê, tinha que fazer lá uns procedimentos lá, curetagem, não sei o nome daquilo. Eu não tinha dinheiro pra pagar aquilo. Aí, foi passando, foi passando, foi passando tempo, a gente foi, vamos, vamos, vamos pra igreja, vamos caminhar. Caminhar, aquela coisa toda, isso depois de um bom tempo que ela já tinha perdido o bebê, fomos pra igreja. A gente era da, éramos da nova vida. Uma igreja bem tranquila, aquela coisa toda. Aí, até então, não tinha acontecido nada, o André me falou o negócio do sonho, eu falei, nada, meu filho, nada. Foi só sonho. Tava limpo, tava liso de dinheiro, não tinha nada, nem o dinheiro do trabalho não tinha mais, porque eu tive que... Sair do trabalho, perdeu. Perdi tudo. Chegando na igreja, o pastor pregando lá, pregando, poxa, eu naquela situação, lá, mas só que tu tá meio desligado. Eu falei, poxa, aí, aconteceu nada. Ele interrompe o culto lá, no meio da mensagem, fala, gente, eu não sou de fazer isso, a igreja não segue esse estilo, eu tô aqui inquieto, Deus tá me incomodando, eu tenho que falar. Tem alguém aqui que sonha muito de viver do talento da sua mão. Deus manda falar agora, olha pra sua mão. Eu sabia que era comigo, eu não sei se outras pessoas olharam pra mão, mas eu olhei, eu sabia que era minha. Aí eu olhei pra minha, desculpa, eu sou destro, eu olhei pra minha mão direita, ele falou, Deus manda dizer que você vai viver do talento da sua mão. Tá louco. E olha o resultado do negócio do talento, rapaz. Isso, pouco tempo depois, uma semana depois desse dia, a gente já comecei a trabalhar, pegar grandes trabalhos, prédios, sei lá. E não parou mais. Não parei, graças a Deus. Deixa eu ir pra um rápido intervalo, depois a gente volta, eu quero mostrar um pouco também do vídeo, porque como eu falei, em 4, 5 dias, ele fez todo esse cenário que você tá vendo do Boas Novas no ar, um cenário maravilhoso, lindo, que todo mundo que vem aqui fala, gente, que negócio, o pessoal fala assim, parece internacional, parece CNN, eu falei, eita, Deus, eu recebo. E vamos pra um rápido intervalo, a gente vai mostrar um pouco pra você de como foi o passo a passo pra pintar, pra fazer a arte de todo esse cenário que você tá assistindo do Boas Novas no ar. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar, eu recebo um grande amigo meu, Jackson, que ele é artista, eu chamo ele Jackson Coelho Artes, que é o e-mail dele. Quando a gente se comunicava, foi a primeira vez, eu falei pra você no último bloco, fui na igreja, vi uma arte dele, depois com a esposa, eu vi um trabalho dele no Facebook, que você também pode acessar, tem como colocar? Tem um site e YouTube, você vai ver alguns trabalhos do Jackson, não sei se tem no... tá aí, ó, Jackson Coelho, tem no YouTube e também tem no Facebook pra você conhecer. E tem o Facebook que tá aí, pra você conhecer um pouco dos trabalhos dele. Pinta de tudo. E você que precisa de artes e tudo, tá aqui um grande artista. Pra você ter ideia, esse quadro que ele trouxe hoje aqui, o mais laranja aqui, se puder dar um zoom. Quanto tempo demora pra fazer um arte dessa? Você demorou pra fazer esse quadro, Jackson? Olha, umas cinco horas. Cinco horas. E aquele preto e branco que você me deu de presente ali, que pra mim... Gente, olha a perfeição dos fiapos, isso também, em um dia tu faz um negócio desse? Um dia, só algumas horas. Pra você entender, algumas horas ele consegue fazer um trabalho desse. Trabalho, olha, muito bom, se você precisar de alguma coisa, entra em contato, porque eu quero mostrar pra você agora o making of do cenário. Eu lembro que eu entrei em contato com ele e falei, Jackson, rapaz, eu preciso fazer um cenário de TV. Ele, André, eu nunca fiz um cenário de TV. Eu falei, não, assim de pintura eu também não fiz, mas vamos fazer junto um negócio bonito, de camadas e tudo. E tá esse resultado e eu quero mostrar pra você o passo a passo e o making of desse cenário. Veja só. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto